Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietário do Ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje de sapatinhos de bebê, eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sandalinha aqui, ó é uma sandalinha bem básica, um modelo unissex, então você pode fazer tanto pra menina quanto pra menino o molde dele eu vou estar deixando totalmente gratuito, especialmente meus inscritos aqui no canal então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações se você gosta do conteúdo que a gente ensina aqui no canal, aproveita e já deixa o seu valeu aí agora bora aprender? Bem meus amores, na nossa linha de sapatinhos de bebê de hoje, então eu quero ensinar pra vocês esse modelo de sandalinha olha que gracinha, eu vou chamar esse modelo de sandalinha de sandalinha básica unissex porque esse modelo, aqui ele tá numa versão mais de menininha, mas pode ser feito também pra menininho você pode fazer ele com uma estampa de tema náutico, ursinho, etc, né? Só muda as cores mas o estilo, ele serve tanto pra menina quanto pra menino, ok? e eu pus básica também, porque a gente também vai utilizar esse mesmo molde pra fazer vários outros modelos de sandália no decorrer das nossas aulas aqui do YouTube, tá? então se você tá gostando, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra você também ter acesso aos nossos moldes, ok? os nossos moldes são totalmente gratuitos, estão lá no nosso grupo do Face essa versão aqui é gratuita, nós também temos nossos projetos pagos se você quiser dar uma conferidinha aqui embaixo na descrição do vídeo tem o site pra você tá adquirindo, tem o nosso curso, né? que são outros modelos de sapatinhos e outras versões pagas também, ok? mas os moldes grátis ficam totalmente gratuitos, são gratuitos para os inscritos aqui do canal, certo? então só acessar aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão estar vendo o link pra vocês acessarem o grupo lá do Face responde as perguntinhas, tá? precisa responder as perguntinhas pra ser aceito quando você for aceito, é só procurar lá na aba arquivos se você não tá encontrando, pede ajuda pra alguém te auxiliar pra você encontrar esse molde lá no grupo, ok? imprimiu? aqui eu tô usando o tamanho 10 lá, que tá escrito, né? 10, de 10 centímetros, ok? mas ele vem com 10,5, tá? porque é uma sobra de costura, ok? porque essa forma aqui também dá pra vocês fazerem naquele estilo de solado embutido, sem o viés, tá? colocando, sabe? aquela solinha aqui por cima, tá? e virando a costura dá pra ser feito assim também mas eu prefiro fazer com viés então eu vou fazer ele com essa finalização do viés, certo? bem, tem essas três partes eu já deixei no jeito aqui cortado, estruturado a parte externa tanto dessa parte de cima quanto aqui, dessa parte de trás como vocês sabem, eu gosto de entretelar com entretela de tecido aquela termocolante de gola de camisa tá? eu faço isso nas duas peças eu já ensinei mais detalhadamente esse processo lá na minha aula do sapatinho pipitou, tá? faz parte dos nossos projetos pagos porém a aula está gratuita aqui no youtube então dá uma olhadinha tá? já deixei cortado também o meu nylon dublado que é o meu forro, ó já deixei frente com frente ajeitado aqui essa parte da frente a parte do calcanharzinho também tá? ó frente com frente o meu soladinho da sandália quem já assistiu já sabe né? quem já viu meus outros vídeos que eu gosto de sandalinha tá utilizando a manta R1 pro solado tá? se você quiser usar a manta R1 pra estruturar também essa parte externa fica a seu critério só que eu acho a manta R1 pra fazer essa parte aqui de sandalinhas delicadas assim, fininhas é muito complicado porque fica muito difícil pra você desvirar pra você trabalhar com a peça se você quiser fazer opcional tá? bem então eu estruturei a minha parte do soladinho aqui com a manta R1 a parte que vai em cima e a parte que vai embaixo ó eu tô utilizando um sintético comum mesmo porque esse aqui é o tamanho menor tá? esse tamanho 10 é um tamanho menor ele é um P pro M assim mais ou menos de tamanho certo? então não necessita ainda que se utilize é antiderrapante ok? mas se você quiser usar o antiderrapante eu indico vocês a estarem dando uma olhada lá no antiderrapante da Fragmento Texte o que é muito bom a gente utiliza muito aqui no canal certo? bem aqui vocês vão ver que ele tem umas marcações né? vocês colocam em cima aqui ele tá com o outro lado tá gente? no caso teria que ser aqui tá? mas depois vocês vão ver aqui ó já pode deixar a marcação no jeito aqui esses pontilhados que vão ter aqui no molde de vocês é pra vocês saberem aonde que você tem que posicionar a sandalinha se você quiser pode até deixar um pique pronto aqui ó fazer um pique nele tá? pra você saber aonde que você tem que posicionar aquela parte de cima da tala da sandalinha e essa daqui ó o outro pingo aqui de baixo é a parte da tala do calcanhar ok? então a gente já deixa a marcação aqui no jeito tá? ó marquei aqui nesses pontinhos quiser deixar um pique aqui no molde pode estar deixando também ok? bem agora qual vai ser o primeiro processo que a gente vai fazer? o primeiro processo que a gente vai fazer é costurar essa parte da talinha da frente você vai costurar passando um pês-ponto aqui ó em volta dele todo ó onde eu tô apontando com o dedo depois vai passar outro pês-ponto aqui que é uma costurinha reta né gente? margem de costura pequena pra esse modelo aqui tá gente? no máximo 3 milímetros então tenta fazer com bastante calma pra ver se você consegue fazer uma margem de costura bem pequena ao mesmo tempo eu já quero que você passe uma costurinha reta aqui no pês-ponto aqui onde eu estou apontando com o dedo ó em volta dele todo aqui ó até aqui essa parte de baixo vocês vão deixar aberta tá? pra desvirar essa peça aqui as laterais também ficarão abertas pra gente estar desvirando a peça se você já quiser prender se você for fazer com viés né? você já pode prender essa parte do soladinho tá? ok? então já pode prender o soladinho com essa parte aqui do a parte de cima com a parte de baixo do solado passando um pês-pontinho nele beleza? então eu vou fazer isso aqui na máquina e eu já volto pra mostrar pra vocês o resto bem meus amores então já fiz o pês-ponto aqui no soladinho que eu falei pra vocês ó aproveitei já filetei lembra que ele tava um pouquinho maior? aproveitei já filetei pra deixar ele mais certinho tá? já fiz aqui o pês-ponto o pês-ponto não né? a costurinha reta aqui em volta dele todo ó quer dizer só aqui né? onde tá o vermelhinho aqui também ó como vocês podem ver já deixei a abertura aqui tá? por que essa abertura? que agora a gente vai pegar aqui ó puxa bem assim ó o tecido com o auxílio de uma pinça alguma ferramenta vocês vão puxando ele aqui ó e vão colocando ele aqui pra dentro tá? essa parte exige bastante calma por isso que eu não indico vocês utilizarem banta R1 pra fazer nesse estilo aqui porque ela fica muito dura fica com você vai ter bastante dificuldade de desvirar essa peça tá? a não ser que você queira fazer ele inteirinho de viés aí beleza agora nesse estilo aqui às vezes se você tiver dificuldade pra desvirar é até interessante você nem utilizar a estrutura na... no tricoline aqui no estampado de fora tá? você só usar um forro estruturado ok? como por exemplo nylon dublado tá bom? porque agora você vai ter que ter bastante calma vai empurrar esse daqui até aqui pra fora tá? até sair aqui aqui você vai fazer o mesmo processo vocês vão desvirar ele, ó e vão puxar ele pra essas aberturas aqui, ó da extremidade tá? vocês vão puxar todinho ele pra fora assim por aqui ok? aqui por essa lateral e aqui por essa por essa parte que ficou aberta ok? bem, meus amores já desvirei a minha peça notem, ó como ela fica fininha por isso que vai dar uma dificuldade pra vocês desvirarem aí por isso que eu não me indico vocês fazerem uma estrutura muito grossa tá? estruturar de forma muito grossa o tecido externo de vocês certo? então, ó desvireita essas partes aqui aperta o que que a gente vai fazer agora? agora eu quero que você passe um pês-ponto pês-ponto é essa costura em volta aqui, ó que a gente faz rebatendo tá? quando eu falo rebater também é pegar e fazer esse pês-ponto aqui em volta, ó fazer essa costurinha reta aqui em volta da peça toda, ó então, se for fazer uma costurinha reta em volta dessa peça toda inclusive, fechando já essas extremidades que ficaram abertas, tá? então, aqui vai ser um pês-ponto em volta dela toda se você quiser já pode ir indo na máquina, ó vira essa ponta pra baixo ok? depois de fazer o pês-ponto já vira essa pontinha aqui pra baixo passa uma costurinha aqui tá? eu fiz de vermelhinho aqui mesmo tá? talvez eu coloque um lacinho alguma coisinha aqui se você for fazer pra menininho você pode até inclusive fazer a costura da mesma cor do tecido que vai colocar aqui ou colocar um botãozinho temático pra menininho também fica bonitinho tá? então primeiro pês-ponto em volta dela toda ok? depois vai lá vira essa ponta aqui pra baixo e ó alinha ela aqui ó tá vendo? deixa ela sobrando um pouco aqui nessa curva e já passa uma costurinha reta aqui ok? vai reservar essa peça agora a gente vai vir na parte de trás aqui ó e eu quero que você já pegue o seu velcro se você for tá utilizando velcro se for botão de pressão você pode fazer isso no fim da sua peça depois dela pronta até montada você pode tá fazendo agora se você vai fazer com velcro como eu vou fazer aqui já faz a hora que você tá na máquina fazendo o pês-ponto aqui porque a gente vai fazer o pês-ponto em volta dela toda aqui também né? mas eu vou pegar aqui ó essa minha parte áspera vou colocar aqui já vou deixar um clipe pra prender vou pegar essa parte fofinha aqui vou prender aqui tá? lembrando que você vai cortar mais ou menos do tamanho que é a sua faixinha aqui né? depois é só a gente ir filetando aqui também tá? você corta já mais ou menos no tamanho assim de preferência deixa uma margem de costura aqui tá? porque se precisar a gente fileta cortar ok? aqui pra não ficar aparecendo na hora de pregar aqui ó a faixinha tá bom? então agora nessa posição aqui com os velcros já no jeito a gente vai passar um pês-ponto em volta dele todo aqui ó tá? já pode também passar uma costurinha aqui no seu velcro tá? mas vai fechando já essa abertura belezinha? que daí a gente vai pra parte de colocar esse viésinho aqui no fechamento tá bom? bem meus amores então aqui ó já fiz o pês-ponto prendi aqui como eu falei pra vocês ó tá? primeiro fiz o pês-ponto em volta dele todo depois eu só dobrei a abinha aqui fiz a costurinha aqui eu já fiz o que eu falei pra vocês ó ficou sobrando aqui umas pontas eu venho aqui ó só filetando certo? aqui também sobrou eu venho filetando aqui também você pode passar uma outra costurinha aqui de segurança se você preferir tá? agora a gente vai precisar do viés o viés fino tá? que fechado dá mais ou menos nesse estilo assim fechadinho ele dá 1.2 milímetros mais ou menos dobro ele assim ó agora eu aconselho vocês a usar algum tipo de cola tô até usando uma cola bastão aqui mesmo mas eu acho que a melhor cola pra fazer isso aqui que eu tô fazendo ó passando cola aqui porque aqui a gente vai prender o viés é a cola de silicone tá? aconselho vocês a estar utilizando a cola de silicone porque ela fica mais presa tá? o que eu venho fazendo agora? eu venho grudando aqui ó esse meu viés pego aqui na curvinha esse processo inclusive você pode fazer na sandalinha toda tá? se você não quiser fazer nesse estilo que eu fiz aqui costurando e rebatendo né? fazendo pês-ponto agora é muito simples agora é só passar uma costurinha reta aqui pra prender esse viés tá? sempre confere dos dois lados vê se tá pegando tudo certinho a sua costura tá? mas aqui é muito simples é só a gente costurar aqui que vai tá pronto aí a gente vai pra parte da montagem aqui no solado da nossa sandalinha vemos o Moisés ó então já preguei aqui o meu viés né? agora a gente vai pra parte da montagem dessa sandalinha lembra os pontinhos que a gente fez aqui na parte de trás? então aqui eu já posso até posicionar minha sandália aqui e encaixar nos pontinhos que eu fiz lá da marcação do meu molde lembra a marcação que a gente fez na frente? então pego a minha ponta aqui coloco em cima da marcação coloco outro aqui coloco em cima da marcação ó tem um pinguinho aqui, tá gente? um pontinho tá? então agora ó eu vou juntando essa parte aqui ó no meu soladinho vou ajeitando ele ó posso até por outros clips se você quiser ó já pode até ajeitar aqui dentro pra essa linguinha não ficar passando em volta ó o tráculo dele aqui tá vendo? vai fazer dessa forma vai fazer dessa forma se você quiser fazer sem o viés tá? se quiser fazer sem o viés na finalização aí depois é só você vir com outro solado de tecido tá? colocar aqui por cima fazer aquela costura igual que a gente fez tá? lá no nosso sapatinho Mully então pode fazer naquele estilo tá? fechando ele todo aqui desvira por esse ponto aqui embaixo certo? que vocês tem que deixar uma abertura né? desvira por esse ponto e depois faz esse pês ponto aqui ó rebatendo a costura em volta dele todo você pode fazer dessa forma aqui sem o viés mas eu prefiro fazer com o viés porque além de pra mim pelo menos ser mais fácil eu acho que ele dá um acabamento e fica mais bonitinho tá? eu vou fazer dessa forma aí em outros vídeos quem sabe eu já faço nesse estilo tá? que é o estilo rebatendo a costura tá bom? mas por enquanto eu vou tá fazendo dessa forma então agora a gente vai levar pra máquina já vou tá fechando aqui aí eu venho com o viés pra mostrar pra vocês bem meus amores ó então já costurei aqui ó prendendo as nossas partes da sandalinha agora a gente já vai finalizar com o viés tá? eu já ensinei inclusive mais detalhado essa parte do viés lá na minha sandalinha unissex aquela de pelúcia tá? modelo slide então se você quiser dar uma olhadinha lá mais detalhada essa parte do passo a passo do viés na sandalinha dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que vai estar lá bem detalhadinho da metade pro final você já vai conseguir ver com detalhes essa parte da aplicação do viés aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz mas a parte mostrando na máquina tudo vocês podem dar uma olhada nesse vídeo ok? pego meu viés fino abre essa parte aqui dobra assim ó na diagonal tá? aí eu venho coloco ele aqui ó vou ajeitar ele em volta do sapatinho todo tá? ó vou abrindo e vou ajeitando se você quiser utilizar aqui o mesmo método que eu fiz aqui no calcanharzinho também você pode fazer tá? ajeitei ele todo deixo ultrapassando um pouco né faço isso vou ajeitando aqui na máquina ali na hora da costura vou passando uma costurinha aqui reta tá? aqui a margem de costura pode ser até como referência essa esse próprio essa própria linha aqui do viés tá? vocês podem estar usando como referência ou tá colocando aí uns 4 milímetros 3 milímetros tá bom? agora a gente vai pra parte da costura como eu falei se vocês quiserem ver mais detalhado dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo e assiste esse meu vídeo da sandalinha daquela de pelúcia tá bom? que também é unissex então agora eu vou levar pra máquina vou fazer essa costura em volta dele todo aqui prendendo esse viés e eu já volto vê meus amores ó já prendi o meu viés aqui na costurinha reta agora eu vou jogando ele aqui pra fora ó se você ver que fez isso daqui ó igual tá mostrando aqui dá mais uma costurinha aqui tá bom? é o que eu vou fazer aqui também mas vamos ignorar essa parte aqui ó já puxar aqui pra vocês entenderem e agora a gente vai virar ó eu viro posso ir pondo os clipes aqui de novo tá? porque eu vou ajeitar puxa ó tá gente pode puxar pra ajeitar essa parte do viés tá? vocês vão ajeitar todinho esse viés aqui ó e vai levar pra máquina fechando ele você pode até fechar por esse lado aqui ó lembrando que você tem que pegar esse viés que tá aqui em cima né? então você vai fechar ele todinho aqui agora lá na sua máquina ok? e daí a gente já vai trazer aqui pra finalizar o nosso sapatinho ok meus amores então finalizei o viés rebatendo a costura e olha como é que ficou a nossa sandalinha agora é só se você quiser colocar um lacinho se você quiser colocar um apliquezinho também fica uma gracinha ok? eu espero que vocês tenham gostado meus amores beijos eu aguardo vocês numa próxima aula eu aguardo vocês